E aqui comigo agora a nossa princesa italiana Lívia Scalabrin. Seja bem-vinda, Lívia. Me conta como que surgiu esse desejo de ser princesa da Freenap e nós sabemos que a etnia italiana tem vários grupos, né? Como que funciona para poder ser a representante dentro de tantos grupos? Muito obrigada, Karen. Olá a todos. Olá a todos. Então, ser representante da etnia italiana começou primeiro porque a minha família está presente na Fainors, que é uma escola de línguas. Então eles fazem italiano. A minha família, todos, meus avós, meus tios já fizeram aulas de italiano lá. Então a gente já era uma família presente na cultura, nas tradições italianas. E então acabou surgindo o meu nome ali no meio, eles se lembraram de mim, acharam que eu era capaz de representar a etnia italiana. E eu fiquei bem surpresa e muito feliz quando eles me convidaram. Lívia, e qual a importância da tua etnia ter essa representatividade na feira? A etnia italiana é muito importante aqui na região. Ela foi muito importante para a formação do nosso povo, para o desenvolvimento. E a FRINAP, ela proporciona esse conhecimento sobre os imigrantes que trouxeram essas tradições para cá, que fizeram parte da formação, do desenvolvimento da região. Então a FRINAP, ela possibilita toda essa troca de conhecimento, troca de experiências com as princesas, que estão representando outras etnias. Então toda essa troca de conhecimento que a gente tem umas com as outras, e também depois com as demais pessoas que vierem visitar a feira, é um momento muito marcante para a nossa etnia, né? Poder compartilhar essas nossas tradições. Como está a ansiedade, Lívia, para iniciar as atividades, já como fazendo parte da Corte da FRINAP 2024? A ansiedade está a um milhão. Primeiro, todos os preparativos, agora a primeira parte já foi, de fazer todo o vestido, de se apresentar, e agora se segurar, aguentar o coração para a gente poder viver a FRINAP 2024 com todo mundo que vier participar da feira. É, preparada aí que temos um pré-FRINAP, né? Todo mundo que chega na FRINAP não imagina que temos aí muito trabalho que antecede essa grande feira. E da mesma forma, as meninas, principalmente esse ano, que teremos aí eventos próprios da Corte, elas terão toda uma preparação pré-FRINAP, e vai ser aí com certeza uma grande feira, né? É muito marcante para a gente, é uma experiência única, né? Que não se vive duas vezes. Então a gente tem que aproveitar bem e aproveitar tudo ao máximo. Isso mesmo, Lívia, obrigada, que tenhamos aí uma bela feira, né? Muito obrigada, venham todos vivenciar a FRINAP junto com a gente.